Nós tínhamos que levantar 2 e meia da manhã para tirar leite, porque ainda 4 e meia, 5 horas da manhã o caminhão passava, a 101 ainda era saibro. Eu fui para a questão agrária por causa da injustiça que faziam com os produtores. Aí eu passei um dia na Embrapa Campinas, discutindo todos os 578 artigos do Código Forestal. E aí a gente consegue muitas vitórias, muitas entregas para a questão agrícola, segurança jurídica, discutindo a questão do crédito, a conectividade, que é o fundo que financia a telecomunicação e era um recurso que nós pagávamos para consertar o orelhão. E está lá mais de 20 bilhões de reais. Nós não conseguimos utilizar as moléculas mais novas utilizadas no mundo e acabamos normalmente tendo que utilizar o lixo, em grandes volumes, com resistência, porque está proibido ideologicamente de aprovar o novo. Crédito normal no mundo saiu do balcão do banco há muito tempo. O mundo tem quase 4 trilhões de moedas com depósito negativo, com juros negativos nos seus países. Então nós queremos mercado de capital. Principalmente agora na pandemia, quando 26 países que nunca nos compraram nada, abrem as portas para comprar do Brasil. E quando outros países, 74 países, ampliam seu portfólio de produtos, com a diversificação cria-se uma necessidade que é latente há muito tempo, aliás, nas últimas três décadas, de evolução da produtividade sem aumentar a plantada. Ora, imagine como seria fazer controle de paraguia e ervas em grandes distâncias, sem aviação agrícola. Isso seria completamente impossível. Pense em algo que é uma ferramenta de grande resolução para todos nós.